Faz Não coma doces Um pedacinho faz mal pra você Diz Que tomou seus remédios E o dedinho furou, sim É somente assim Que se consegue prevenir O aumento da glicose E o mal estar você sentir É Se você se ama Cuide mais de você O tempo passa e nem faz um HGD Não faz assim Não é bom pra você Perícia Só não esqueça Faça o exame outra vez Faz mais uma vez Amanhã também Faz mais uma vez O exame outra vez O exame outra vez Faz mais uma vez Amanhã também Faz mais uma vez O exame outra vez É Tchau É E É, se você se ama, cuide mais de você O tempo passa e nem faz um HGD Não faz assim, não é bom pra você, perigo sim Só não esqueça, faça o exame outra vez Faz mais uma vez, amanhã também Faz mais uma vez, o exame outra vez Faz mais uma vez, amanhã também Faz mais uma vez, o exame outra vez Faz mais uma vez Ei, cuide do seu pâncreas, porque ele cuida de você Se a glicose abaixa, normaliza pra te ver Produzindo insulina e assim te proteger Vai, vá sempre ao médico para acompanhar você Fique de olho, pra que a semia não subir Com a diabetes, bem controlada, dá pra viver É, se você se ama, cuide mais de você O tempo passa e nem faz um HGD Não faz assim, não é bom pra você, perigo sim Só não esqueça, faça o exame outra vez Faz mais uma vez, amanhã também Faz mais uma vez, o exame outra vez Faz mais uma vez, amanhã também Faz mais uma vez, o exame outra vez Faz mais uma vez É, se você se ama, cuide mais de você O tempo passa e nem faz um HGD Não faz mais uma vez, o exame outra vez Não faz assim, não é bom pra você, perigo sim Só não esqueça, faça o exame outra vez Faz mais uma vez, amanhã também Faz mais uma vez, o exame outra vez Faz mais uma vez Faz mais uma vez, amanhã também Faz mais uma vez, o exame outra vez Faz mais uma vez, amanhã também Faz mais uma vez, o exame outra vez Faz mais uma vez, o exame outra vez Faz mais uma vez, amanhã também Faz mais uma vez, o exame outra vez